Galaxy A32, Galaxy M22 e Redmi 10. Três modelos diferentes que podem, na hora de você querer comprar um celular, ficar aí na dúvida qual deles eu devo escolher, um tá um preço, outro outro preço, e a qualidade, tem diferença? Calma, respira, que neste vídeo eu vou trazer em detalhes as diferenças e semelhanças entre eles e te ajudar a fazer aquela compra inteligente. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Pois é, eu quis separar esse vídeo pra trazer pra você, porque embora eles sejam muito diferentes, às vezes os preços podem estar um pouco parecidos e deixar pra você aquela dúvida, né? Qual agora eu escolho? Mas vamos lá, vou começar aqui falando com você sobre o design que temos aqui nos três celulares. Vamos começar aqui falando do Galaxy A32. Aqui no Galaxy A32, nós temos um celular com uma traseira totalmente lisa, com uma cor sólida e um design característico dele próprio. Ele é muito parecido até com o LG Velvet, né? Já que no Galaxy M22, a sua cor também é sólida, só que é uma cor fosca, porque se você perceber entre o Galaxy A32 e o Galaxy M22, ocorre um espelhamento na sua traseira no Galaxy A32, enquanto no Galaxy M22, embora a LED bata, você não consegue refletir a imagem aqui na sua traseira. Tanto que também nós temos alguns detalhes aqui no celular. É até um pouco áspero quando a gente passa o dedo nele, enquanto aqui no Galaxy A32 é realmente totalmente liso, que pega até um pouco mais de marca de dedo comparado ao Galaxy M22. E aqui no Redmi 10 também é bem diferente dos outros dois modelos. Nós temos aqui também um celular numa cor sólida, mas tem outras cores disponíveis no mercado em ambos os celulares. E aqui no Redmi 10, você também vê que é uma cor sólida, mas também num aspecto fosco, porque mesmo quando a LED bata, embora ela traz um pouquinho de degradê de brilho aqui no celular, ela não espelha realmente a luz nele. E temos aqui um design também de câmeras diferentes dos outros dois. Aqui no Galaxy M22, eu acabei não mencionando, né? Nós temos todas as suas lentes acopladas em um local só, onde traz esse formato que parece um cooktop, enquanto aqui no Redmi 10 também temos as suas lentes também, todas acopladas em um local só, mas temos aqui uma diferença, né? Tem um destaque para a sua câmera de 50 megapixel informativo aqui na sua parte traseira. Mas agora vamos falar sobre a tela. Tamanho de tela, qualidade, temos uma diferença no tamanho de tela aqui entre eles. Só que a diferença é do Redmi 10 comparado aos outros dois. Por quê? O Galaxy A32 e o Galaxy M22, ambos têm uma tela de 6.4 polegadas, enquanto aqui no Redmi 10 nós temos uma tela de 6.5 polegadas. Só que embora ele tenha esse destaque no tamanho da tela, o Galaxy M22 e o Galaxy A32 vai ter um destaque no tipo de tela aqui presente, porque ambos têm o tipo de tela Super AMOLED. Mas Eliseu, o que é isso? Eu não entendo muito bem o que significa isso, não. Olha, é uma tela Super AMOLED, traz cores mais vivas e uma qualidade superior de contraste comparado à tela que temos aqui no Redmi 10, que é uma tela do tipo IPS LCD. Um destaque é maior, realmente é mais visível aqui no Galaxy M22 e no Galaxy A32. Mais para o Galaxy A32 do que o Galaxy M22 também, porque o Galaxy A32 tem uma resolução Full HD+, enquanto aqui no Galaxy M22 nós temos uma resolução HD+. Nesse ponto, o Redmi 10 não vai diferir do Galaxy A32, porque também tem uma resolução Full HD+. Eliseu, eu não estou entendendo muita coisa. Eu vou resumir para você dizendo o seguinte, o Galaxy A32 tem uma tela superior comparado aos outros dois. E entre todos, o Redmi 10, pelo menos em qualidade de tela, tem uma pior comparado aos outros dois modelos. E uma coisa que você não vai precisar se preocupar com relação à tela é a velocidade que ela trabalha, porque em ambos os modelos é uma tela de 90 Hz. É mais rápida para você abrir um aplicativo, para você procurar um aplicativo, dentro de um jogo ele vai ficar com uma fluidez melhor, uma experiência mais legal. Agora vamos voltar mais uma vez para a estrutura, porque temos uma diferença aqui na questão da impressão digital dos celulares. Aqui no Galaxy A32, esse modelo que eu tenho aqui em mãos é o 5G. Mas no modelo 4G, você vai ter a impressão digital na tela. O 5G, a impressão digital é no botão. Aqui o Galaxy M22 e o Redmi 10, ambos, a sua impressão digital é no botão Power. Este botão aqui do ligar e desligar o aparelho. Então não é algo de ser melhor ou pior, vai muito do gosto de cada um. Agora vamos falar sobre o processador. Olha, Galaxy A32 e Galaxy M22 têm o mesmo processador, que é o Helio G80 da MediaTek. Já o Redmi 10 tem um processador que ele é superior, em teoria, ao Galaxy M22 e o A32, que é o Helio G88 da MediaTek. E isso significa o que eles, eu? Que você vai ter uma fluidez melhor, tanto para abrir aplicativos, para executar um vídeo para você jogar também. Mas se você quiser saber mais detalhes, como é que fica a qualidade em jogos em ambos os celulares, já trouxe aqui no canal o teste de jogos exclusivo de cada um, e lá você consegue ver em detalhes como é que fica a qualidade. Mas vamos falar um pouco de teoria, né? Da AnTuTu. No benchmark, o Redmi 10 tem a pontuação, pelos testes que eu fiz aqui, de 255.939 pontos. Então, uma pontuação bem legal para um celular, que é considerado um pouco básico, né? Pela linha Xiaomi. Já o Galaxy M22 teve a pontuação de 204.465 pontos. E o Galaxy A32 4G, por eu não ter aqui em mãos, e sim o 5G, eu peguei a informação que tem disponível no site da Kimovil, que deu a pontuação de 200.458 pontos. Então, acabou sendo o inferior entre os três. O Galaxy A32, depois o Galaxy M22, devia depois. Mas, o diferenciado mesmo é o Redmi 10. Então, se você está procurando um celular focado em jogo, está em dúvida entre os três, o Redmi 10 vai te atender melhor. Mas, eu tenho que te dizer que é muito importante você ver os testes de jogos para ter uma noção como é que fica a fluidez lá. E agora, eu quero falar sobre a memória RAM. Que o Galaxy A32 e o M22 vai ser a mesma coisa, é disponibilizado aqui no Brasil a versão com 4GB de memória RAM. Enquanto o Redmi 10 já começa a mudar um pouco. porque tem versões com 4GB e tem versões também com 6GB de memória RAM. E eu vou dar, então, um destaque para o Redmi 10, porque ele tem a possibilidade de você comprar um celular com esta quantidade de memória, já os outros dois não têm. E o armazenamento é a mesma coisa. Aqui no Redmi 10 tem a versão de 64 e 128 e aqui no Galaxy M22 e no Galaxy A32 você não vai ter problema com isso, porque ambos vêm com apenas a versão de 128GB de armazenamento. E uma outra coisa que você também não vai precisar se preocupar é com o sistema operacional que vem de fábrica neles, que é o Android 11. Então você já vai ter um celular com o Android mais atualizado do mercado, trazendo a segurança que você precisa. Mas temos uma diferença entre eles, né? A Samsung com a sua One UI e aqui no Redmi 10 com a sua MIUI, que no caso é a 12.5. Se você nunca usou um Xiaomi, é interessante você dar uma olhada na MIUI. E se você está acostumado a usar a Samsung, já sabe como é a One UI. Agora vamos falar sobre as suas câmeras. E não é só no design que temos diferença entre eles, não. A qualidade de imagem e também a quantidade de megapixel de cada câmera é diferente e eu quero trazer aqui para você os detalhes sobre elas. Começando aqui com o Galaxy A32, nós temos a sua câmera principal de 64 megapixel, uma câmera grande-angular de 8 megapixel, uma câmera macro de 5 e o seu sensor também de profundidade de 5. E já difere dos outros. Eu tenho que dizer que em relação a megapixel, o Galaxy A32 vai ser superior ao Redmi 10 e também ao Galaxy M22. Vai estar aparecendo para você algumas imagens, você já vai conseguir ter uma noção como é que fica a qualidade. E o que é interessante aqui dizer é que o Redmi 10 traz um grau de ampliação menor comparado ao Galaxy M22 e ao Galaxy A32 na sua câmera grande-angular. Agora a câmera de selfie também é diferente entre os três. Aqui no Galaxy A32, nós temos uma câmera frontal de 20 megapixel. Enquanto aqui no Galaxy M22, nós temos uma câmera frontal de 13 megapixel. E aqui no Redmi 10, temos uma câmera de 8 megapixel. Em relação à quantidade de megapixel, o Redmi 10 é o mais inferior e o Galaxy A32 é o superior. E ambos os modelos gravam em Full HD, seja na frontal ou seja na traseira. Agora vamos falar sobre a bateria deles. Ambos têm a mesma quantidade de bateria, que é a bateria de 5.000 mAh. Mas o Galaxy M22 tem um destaque comparado aos outros dois modelos, que é o fato do seu carregamento rápido ser até de 25 watts. Na caixa vem apenas um carregador de 15 watts normal, mas ele suporta até 25, fazendo com que ele consiga carregar mais rápido do que os outros dois. E o Redmi 10 consegue carregar a 18 watts. Sendo assim, o Galaxy A32 é o que tem um carregamento, digamos, mais lento, porque é apenas de 15 watts a sua velocidade do seu super carregamento. Agora, um ponto de grande destaque para o Redmi 10 é o seu som, porque temos aqui um som estéreo comparado aos outros dois modelos, que é um som mono. Mas o que isso significa, Eliseu? Significa que ele tem série de som em ambos os lados dos celulares e é uma qualidade sonora bem legal. Não que os outros dois não sejam, também é boa, mas aqui temos um som estéreo, então é um diferencial aqui para o Redmi 10. E já que estamos falando de estrutura, temos que falar também da sua gaveta de chips. E o que é legal é que nos 13 modelos você tem área exclusiva para dois chips de operadora e uma área exclusiva também para o cartão de memória micro SD. E um outro ponto também para falar, e agora você tem que ficar muito atento, hein? Muito atento mesmo. Se caso você é daquelas pessoas que tem uma mãozinha leve acaba deixando o seu celular cair com facilidade no chão, que é a questão da proteção que temos neles. Porque aqui no Redmi 10 nós temos o Gorilla Glass 3 presente. E no Galaxy A32 nós temos o Gorilla Glass 5 presente. Já aqui no Galaxy M22, atenção, porque nós não temos a presença do Gorilla Glass. E o que isso significa, Eliseu? Significa que ele é um celular menos protegido comparado aos outros dois. Por quê? O Gorilla Glass é uma lente de vidro protetora que é colocada no celular para proteger tanto de arranhões, né? E também de quedas acidentais. Embora no modo geral isso acaba não acontecendo, a gente quando deixa o celular que às vezes quebra uma tela, traz algum probleminha nele, ele vem para ajudar a que esses danos não ocorram. E entre os três, o superior é o Galaxy A32. Mas o pior mesmo acaba sendo o Galaxy M22, porque não tem essa proteção. Independente dos modelos, é sempre muito importante você colocar uma capa protetora e também uma película para proteger o celular. E também você precisa ter uma atenção dobrada para saber se já está inscrito no canal, porque se você não tiver, se inscreve agora e já ativa o sininho para sempre quando eu lançar um vídeo novo, você ficar por dentro e fazer aquela compra inteligente de celulares, fones de ouvidos e muitos outros produtos que eu trago a minha análise sincera para você. Agora, né? Já que estamos falando de análise, vamos lá para a minha opinião sobre qual modelo você deve comprar nas diferentes situações. Se você está querendo comprar um celular para fluidez em jogos, aplicativos no celular que evite travar, embora possa acontecer, eu te indico o Redmi 10. mas se você está procurando um celular com uma qualidade de tela superior aos outros dois, com uma boa resolução, um bom brilho, eu te indicaria o Galaxy A32, adicionando ainda também a questão da qualidade de câmera, seja a câmera traseira ou frontal. Mas se você está procurando um celular às vezes aí, talvez um custo-benefício um pouco mais barato, o Galaxy M22 seria uma opção interessante dependendo do preço em que você consiga encontrá-lo comparado aos outros dois modelos. E em câmera, ele também vai ser superior ao Redmi 10. E a questão também do preço, é claro, né? Se for no preço, o Galaxy M22 provavelmente vai ser uma opção mais barata comparado aos outros dois, embora, às vezes, tenha promoção muito boa do Redmi 10 e é até por isso que você sempre tem que ficar ligado nos nossos grupos de ofertas para não perder nada que sai de promoção boa lá. Bem, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!